E o Augusto Nunes resolveu desabafar, abriu o coração e disse tudo o que pensa sobre o Zé de Abreu. O Augusto Nunes falou tudo e sem papas na língua. É verdade, pede pano. Vamos ver o que disse o Augusto Nunes do Zé de Abreu. Repetir aqui o que eu digo cedo do Zé de Abreu. Ele continua trabalhando como coadjuvante no papel de capageste, porque os diretores da Globo e autores de telenovelas acham fácil trabalhar com o Zé de Abreu. Ele é o capageste da novela e a única instrução que ele recebe antes de começar a atuar, é só, seja você mesmo, Zé, vai nessa. E ele sabe o que é ser capageste. Aliás, quando eu comento esse assunto, quando eu falo do Zé de Abreu, ele diz que o meu problema é que eu tinha uma namorada e ele me tomou a namorada. Eu não conheço ninguém que tenha convivido comigo, com o Zé de Abreu. Eu não sei o que é isso. Agora, eu seria grato ao Zé de Abreu se isso fosse verdade, porque ele teria me livrado de alguma maluca. Isso, infelizmente, não aconteceu. É um cafajeste na vida real, não só nas novelas. É o castigo para ele, como eterno coadjuvante, você não sabe o que é beijar o protagonista. Vai morrer assim. O Zé de Abreu não vai gostar nem um pouco de ver esse vídeo do Augusto Nunes. Realmente, pede pano. O Zé de Abreu não vai gostar nem um pouco disso. Mas e você que assistiu esse vídeo? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Você concorda ou discorda do Augusto Nunes? Deixe sua opinião nos comentários, eu quero saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como este aqui. Deixe o like e ative o sininho. É isso aí. Faça como o pé de pano disse. O pé de pano é um cavalo muito inteligente e patriota. Ele não é nem ganejumento. Ele é cavalo. Um equino. Muito obrigado. É bom o pessoal já ir se acostumando aqui conosco é assim, ok? Um forte abraço! Capul!